Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofino Pelo onde eu avisava a figura de um menino Que corria pra porteira, depois vinha me pedindo Só que eu derrantei seu moço, que é pra mim ficar ouvindo Quando a boiada passava, que a porteira ia fechando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que não vai acompanhando Pra aquele sertão afora, meu derrante ia tocando No caminho desta vida, muito espinho encontrei Mas nem um calor mais fundo do que isso que eu passei Pra minha viagem de volta, qualquer coisa eu citei Vendo a porteira fechada e o menino no avistei Apiei do meu cavalo um ranchinho ver a chão E uma mulher chorando, quis saber qual é a razão Boiadeiro meio tarde, veja cruz do estradão Quem matou meu filho foi um boi sem coração Lá pra banda de Orofino, levando o gado serpagem Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem Você é um ranchinho tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro, desejando o nego a viagem A cruzinha do estradeu, do pensamento não sai Eu já fiz um juramento que eu não esqueço jamais Nem criou meu grande história e que eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão, perante eu não toco mais